Bom, e chegou o momento da música do nosso programa. A música é uma música muito interessante de hoje. Chama-se A Canção da Cacofonia. E foi escrita por dois homens. Atenção, são escritores de canções. São canta-autores. Eles chamam-se Pargo no Fornicação no Tacho. Vamos ouvir o tema A Canção da Cacofonia. A Canção da Cacofonia A Canção da Cacofonia A Canção da Cacofonia. A Mola tua vale menos que uma minha. Entre a Rússia lançar, um míssil ou Cuba lançar. Eu prefiro quando Cuba lança. O Jaime não me tem tido em casa dele. Mas a Raquel tem metido. Nós partimos do braço. Tu tem gente, eu matá-la. Quem tem tala sou eu. É a canção da Cacofonia. Porque o que é Cacofonia tem mais alegria. É a canção da Cacofonia. Porque o que é Cacofonia tem mais alegria. Eu caço um lasso no computador. E eu serei um dia rei aqui. Se um de nós tiver que matar uma barata. Eu prefiro que tu mates. Quero tanto beijar a boca dela. Mas a Raquel tem o queixo para aqui. Alexandre Alencar, te vai estar no réveillon da TV. E quero vê-la fazer uma gala. É a canção da Cacofonia. Porque o que é Cacofonia tem mais alegria. É a canção da Kekofonia, porque o Kekofoni tem mais alegria. É a canção da Kekofonia, porque o Kekofonia tem mais alegria. Eu gosto da mensagem deste tema, porque é uma canção sobre a Kekofonia contra a homofobia. E nós temos hoje aqui um público de detetives, porque para aí 70% eles apanharam por isso. Sabes também porque não era difícil, não são especialmente subtis. Não, eu acho que isto é muito sofisticado. Espiro que tu mates. É, 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 é mesmo. É um sketch e também um passatempo. Agora vou procurar em casa. Agora vou na casa ver os que não perceberam. Há uns que a gente nem sequer sabe depois. Pode tudo acontecer. É esta forma elevadíssima que terminamos o programa de hoje. Até para a semana.